Praia das Toninhas, você já conhece? Bom, mesmo assim eu vou te contar um pouquinho sobre ela. É uma praia central de Ubatuba e uma das mais famosas pelo seu fácil acesso. Foi batizada com esse nome, pois no verão, Toninhas, uma espécie de golfinho, nada e caça nas proximidades entre ela e a Ilha Anchieta. Legal, né? Seu canto esquerdo possui uma areia mais fofinha e o mar costuma ser um pouco mais agitado. Pra quem gosta de surfar, é o cantinho ideal para esportes. Já no canto direito, o mar é mais calmo e ótimo para ir com crianças. Porém, a areia é mais batida. Ah, e por ser uma praia bem movimentada, terá algumas opções de passeios. Alguns, bem doidos. Mas é mais na temporada. E também, tem quiosques por toda a praia. Já aproveita aí e me fala qual é o seu preferido. No canto direito, tem essa super escada que dá em um condomínio, mas seu começo é super legal para fazer fotos. E no canto esquerdo, a escadinha que dá acesso ao mirante Toninhas, Praia Grande. E se você gostou dessa dica, já segue a gente e lembrando de levar sempre o seu lixo embora.